Hoje vou na sua casa, me espere no portão Coração desarrumado, como um dom de solidão Juro que me arrependi, falta você perdoar Não aguento essa saudade, esse amor vai me matar Sou passarinho que voa, querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite, bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo, nos braços de outra pessoa E se não brigar comigo, se você ama perdoa Música Mamãe, eu estou gostando da empregada E cada dia que passa eu gosto mais Não é por ter casa limpa e roupa lavada Nem tão pouco pela comida que ela faz A sua simplicidade me conquistou Eu sinto que ela sente o mesmo por mim Não importa o que ela é e nem o que sou Não quero que o nosso amor venha ter fim Pode me bater, pode me pisar, pode me xingar, pode me humilhar, pode me chamar De doutorzinho meia tigela Pode fazer tudo que não me zango com a senhora Mas se mandar a empregada embora Eu vou com ela Música Ela tem o predicado de uma doutora A vida de uma atriz de telenovela Tem um jeitinho calmo de professora O charme de uma miss numa passarela O diploma que eu tenho só tem valor Se ela for minha esposa e sua nora Eu tenho na empregada um grande amor Sem ela eu vou jogar meu diploma fora Pode me bater, pode me pisar, pode me xingar, pode me humilhar, pode me chamar De doutorzinho meia tigela Pode fazer tudo que não me zango com a senhora Mas se mandar a empregada embora Eu vou com ela Música 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 Música